e fala aí rapaziada do canal tô ligado e gravando mais esse vídeo para vocês aí pessoal o afui atualizou entendeu atualizou mostrar para vocês aqui a versão dele atualizou para a versão 2.106 ele atualizou justamente para fazer isso aqui ó mostrar pra vocês aqui ó justamente para isso aqui ó aí food pedal entendeu para incluir essa opção de você alugar uma bike deles mas cara não é vantagem cara pelo que eu tô vendo aqui vou mostrar pra vocês aqui como não é vantagem por exemplo aqui olha olha só o plano deles aqui ó o plano deles vamos lá viagem com duração então vou até grifar para vocês verem aqui ó viagem com duração de até duas horas de 5 horas às 24 horas 3 reais e 90 centavos por viagem entendeu 390 por viagem ou seja deve ser então é de duas horas a viagem com duração de duas horas a cada duas horas o iphone vai te cobrar 3 3 reais e 90 centavos não ou seja em duas horas vai cobrar 6 7 7 e 80 7 80 em 4 ou seja por cada turno de trabalho entendeu não é vantagem cara não é vantagem mesmo pra mim não é vantagem eu eu não sei pra você entendeu então após essa aí esse aqui é alguns alguns planos deles aqui entendeu eu não vou clicar em continuar porque eu não preciso eu tomou é tomou está aqui só pra vocês aí pra quem quiser tiver interessado em alugar essas bike deles aí né pra mim não é vantagem porque eu já tenho a minha não é elétrica mas no pedal mesmo na na coxa mesmo né então após essa aí quem quiser dar uma olhadinha mais aí que o aplicativo de vocês atualizou para essa versão aqui ó o aplicativo que atualizou para essa versão aqui 2.106.0 já está disponível lá entendeu aqui no rio começou hoje hoje é dia 25 de fevereiro começou começou hoje essa versão aí entendeu começou hoje é alugar o aluguel dessas bike aí então é isso aí rapaziada quem gostou dessa dicasinha aí se inscreve no canal compartilha nosso vídeo tamo junto fui